Em setembro deste ano, o desemprego ficou em 5,4%. Para o IBGE, a taxa é a menor para o mês dos últimos 10 anos. Em agosto, o resultado ficou em 5,3%. Na comparação com setembro de 2011, o índice de desocupação foi de 6%. Ainda segundo os dados do IBGE divulgados hoje, o rendimento dos trabalhadores ficou em R$ 1.771.